Como criar uma foto com músicas e letras para você postar nos seus Stories do WhatsApp? Para essa dica, primeiro você vai abrir o seu Instagram, clica aqui para você criar um novo Story, seleciona a sua foto, agora é só clicar nessa figurinha aqui em cima, seleciona a música, escolhe qual música você quer colocar. Feito isso, basta você selecionar o trecho da sua música, agora escolher o tipo de letra que você quer, clique em concluir, ajusta a sua letra dentro da sua foto, agora para finalizar, você vai arrastar a tela para baixo e procurar pela função de gravação de tela do seu telefone, ativa o microfone e clique em iniciar gravação, e depois que você gravar o trecho da sua música, é só você pausar a sua gravação. Próximo passo, abra o seu vídeo na sua galeria e clique em editar aqui em cima, seleciona recortar lá embaixo e a gente vai recortar o nosso vídeo, tirar essas partes aqui que não nos interessa e deixar apenas a parte do nosso vídeo. Feito isso, seleciona essa opção aqui embaixo e recorta a parte do seu vídeo que você deseja. Por último, você clica em OK lá em cima e salvar vídeo. E o seu vídeo está pronto, olha só. Agora é só você postar ele nos Stories do seu WhatsApp. Segue e compartilha.